Olá pessoal, eu sou o Luiz Freire Artes, com o slogan Fazendo o Melhor para Fazer Mais Amigos. Tudo bem com vocês? Sim, hoje estamos nos preparativos da grande comemoração do Natal. Onde todo mundo comemora e espera a comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade nós não sabemos se é certo, Jesus nasceu nessa data. A Bíblia não nos dá um parecer sobre essa data. O mais importante é que nós, nessa data, pratiquemos o amor, a paz, a união, a fraternidade, O compartilhamento um para com os outros, da esperança e desse amor maravilhoso que o próprio Jesus nos ensina. Eu gostaria, nessa reflexão, deixar um versículo, um momento, para que nós possamos acompanhar e pensar. A reflexão está no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 27 Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do homem, vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Como assim se verá o Filho do homem, em uma nuvem, com poder e grande glória? Da mesma forma que nós estamos aguardando as horas para comemorarmos o nascimento de Cristo. Dessa mesma forma, nós não sabemos, na hora, nem o momento, nem o dia, em que acontecerá o retorno de Jesus aqui nessa terra. Para cumprir uma das suas promessas, que voltará ao mundo e levará a todos aqueles que assim conquistar, conseguir adquirir o direito da vida eterna. O direito de se salvar desses pecados. Vamos nos preparar. Vamos estar buscando com todo o coração, com toda a nossa sabedoria, com toda a inteligência, sabedoria essa que é dada por Deus. Estamos nós nos nossos trabalhos, o mundo está frenético, correndo, as fábricas estão trabalhando, alvoroçadamente, algumas até em desespero para produção, para vender, para estar no comércio. O mundo não pode parar. A necessidade do mundo hoje, ela é grande. Deus não criou a gente para ficar nessa correria, desenfreada, para o consumismo. Deus nos criou para sermos mantidos pelas próprias mãos. Mas, infelizmente, por causa do pecado, estamos passando por esse sofrimento neste mundo. Muitas alegrias, mas será que essas alegrias são verdadeiras? Muitas tristezas, será que essas tristezas são por uma causa nobre? Devemos nós nos prepararmos e acreditarmos que Jesus virá em grande glória. Com as nuvens, a nuvem de anjos, que a cada um, quando chegar aqui neste momento, em que você se encontrar vivo, ele será chamado. Seu próprio anjo de guarda virá ao teu encontro, para levar ao encontro dos céus ao nosso grande Criador. Aqueles que tiveram passado pelo vale da morte, ressuscitarão. Exuscitarão e se encontrarão, todos juntos, na plieira do remido. E ouvirão o grande chamado. Vinde, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Palavras lindas, palavras bonitas, palavras de esperança. É o que o mundo está precisando. Nós precisamos de espalhar neste mundo, de publicar, de compartilhar, mais amor, mais esperança, mais fé, mais otimismo. Vamos compartilhar a volta de Jesus. Jesus virá e nos buscar neste mundo. Para muitos, este mundo está jóia, está bom, está maravilhoso. Mas Deus não nos criou para viver neste mundo da forma que nós estamos vivendo. Onde temos hospitais, onde temos prontos-socorros, onde temos cadeias, onde temos no todo instante acontecendo mortes. Nós não fomos criados para morrer. Somos criados para viver eternamente. Mas por causa do pecado, estamos passando por essa fase da vida. Mas Jesus virá para transformar a nossa vida. Para nos devolver aquilo que Deus nos deu na criação. Foi ser um ser eterno. Viver com dignidade, viver com honradez. Viver com satisfação e alegria. na simplicidade da eternidade. Eu acredito. E acredite você também. Jesus está voltando. Essas são as minhas palavras. Para este Natal. E para este novo ano. Que seja, para todos nós, com muita esperança. Pela volta de Jesus. E pelo próprio viver. Seja feliz. Ame ao próximo como a ti mesmo. Porque esse é o grande mandamento de Jesus. Vamos amar um aos outros. Como o próprio Deus nos ama. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. São os meus votos. De Luiz Freire Artes. Fazendo o melhor para fazer mais amigos. Ok, gente? Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser.